Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer uma trancinha, a mesma base, com duas finalizações. E você gostando do vídeo, eu peço que compartilhe, que dê um like aqui embaixo, clique aqui no positivo e compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Você que está chegando agora, inscreva-se e configure o canal para receber todo sábado um vídeo novo de trancinhas. Não sai daí não, que eu tô voltando já já. Esse cabelo pode ser repartido ou no meio ou na lateral. Nós vamos começar uma trança normal de três pontas, embutindo desse lado apenas. Eu tô trazendo a trança em direção à orelha, não é lá pra trás, é em direção à orelha. A partir deste ponto, eu não vou embutir mais cabelo e eu vou soltar uma mecha da parte desse lado de cá. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer lá do outro lado, soltando o mesmo número de mechas. Agora nós vamos trabalhar essas mechas e eu vou ensinar vocês duas, dois modos. O primeiro, nós vamos fazer uma trancinha normal de três pontas, sendo que a terceira nós vamos pegar aqui de cima para fixar o cabelo no alto. Se eu não pegar uma mechinha daqui, essa trança que eu fiz ela vai cair, vai ficar baixa. Então eu começo aqui trançando e vou embutir essas mechas que eu soltei. Vai ficar como uma costela de Adão, que, aliás, já tem um vídeo da costela de Adão aí no canal. As trancinhas aqui das laterais, você pode soltar para embutir aqui também. Não é para deixar apertada, é para deixar bem folgada. Ajeitamos as mechas e assim fica pronta uma das tranças. Nesse elástico, você pode colocar o adorno que você quiser. A segunda forma de fazer esse trabalho aqui no centro é a espinha de peixe. A espinha de peixe você cruza, são só duas mechas, você cruza e vai cruzando uma com a outra. Passa uma mechinha aqui para dar mais firmeza e vai embutindo as mechas laterais aqui da trança que nós soltamos. Enquanto eu faço isso, eu quero mandar um beijo. O beijo hoje vai para a humera. O Mera Khan. A humera é lá do Paquistão. Olha que legal o nosso canal chegando longe. O Mera Khan, from Paquistão. She's 29 years old. Thank you for watching and a big kiss for you. E eu vou terminando. Tá vendo que ela vai descendo? E eu vou prender depois lá em cima. Vamos fazer até o final. É dessa forma que fica com a espinha de peixe. Você pode usar um desses esses pontinhos de luz em espiral para levantar essa trança. espero que vocês tenham gostado dos dois modelos. Muito obrigada por assistir. Um super beijão e até a próxima. e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL